Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da FUVEST 2021, segunda fase, questão 5 de Matemática, então questão N5. Ele diz aí que perímetro de uma figura plana é o comprimento de seu contorno, e diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre dois pontos no contorno dessa figura. Inclusive, eu confesso a vocês que eu não conhecia essa definição, a gente pensa em diâmetro sempre de círculo. Calcule a razão entre o perímetro e o diâmetro de cada uma das figuras planas do caso a seguir. Letra A, um retângulo com lados 3 e 4, desculpa, um retângulo com lados 3 e 4, um triângulo obtusângulo ABC da figura 1, e uma região colorida do círculo de raio R mostrado na figura 2. Legal? Vamos começar pela mais simples. A do retângulo aí, né? Vou pegar a caneta retinha aqui, então o diâmetro seria essa linha daqui. Como se trata de um triângulo 3, 4, 5, famosão, né? Então, medida aqui 3, se eu pegar a caneta mesmo em vez de caneta retinha, fica mais fácil, né? Vamos pegar... Tá aqui. Legal? Essa medida aqui é 3, essa medida aqui é 4, Então, em azul vou ter a medida 5. Legal? Quanto é que vai ser essa relação? O perímetro é simplificando, se você tem um terreno, quanto é que você tem que comprar de cerca para dar uma volta só no terreno, né? Então, você tem o 3, 2 vezes 6, né? 1 aqui, 1 aqui. O 4, 2 vezes 8. 1 aqui, 1 aqui. E esse é o perímetro, né? Só que a razão é entre o diâmetro e o perímetro. Então, 5 dividido por 14, ou 14 dividido por 5. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha lá no texto. Deixa eu dar uma olhadinha lá no texto. Ele quer a razão entre o perímetro e o diâmetro. Então, o perímetro primeiro. O perímetro, isso aí, dividido por 5, 14 por 5. Eu tenho um jeito um pouco peculiar de dividir por 5, que é multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, fica 28 dividido por 10, é 2,8. Como se trata de uma medida por outra medida, ela fica dimensional, né? Se você colocar, por exemplo, aqui centímetros, está errado. Porque você está dividindo, ó, centímetros por centímetros. Então, essa tua medida fica adimensional. Igualzinho, por exemplo, a coeficiente de atrito. Legal? Beleza! Aí, fica até legal, né? Porque se você esqueceu de colocar a unidade, você acertou do mesmo jeito, né? Combinado? Bem, a próxima questão aí, a gente tem alguns pitágoras aí para poder calcular. Tem um pitágoras aqui em azul, né? Diagonal de quadrado. Se, por acaso, você não sabe que é L raiz quadrada de 2, né? A gente faz com você. E tem essa outra medida aqui que eu vou colocar em outra cor para a gente poder não sofrer muito. Legal? Então, vamos lá. Então, eu vou chamar isso aqui de X e essa aqui de Y. Vou precisar dessas duas medidas aí. Então, quanto é que é X? L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a X ao quadrado, fazendo com que X seja raiz quadrada de 2L, então, L raiz de 2, como eu falei desde o começo. Legal? E o Y? O Y vai ser... Aí eu vou ter que ver esse triângulo aqui. Então, L mais L é 2L. Então, Y ao quadrado vai ser igual a 2L ao quadrado mais L ao quadrado. 2L aqui, um cateto, e outro cateto, L ao quadrado. Então, isso aí vai dar 4L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, vai dar 5L ao quadrado, fazendo com que teu Y seja L raiz de 5. Legal? Então, qual vai ser a conta? Vai ser L mais o X L raiz de 2 mais o Y L raiz de 5. Tudo isso dividido pela maior medida que você pode encontrar, que é justamente o próprio Y. Então, vai lá, divide todo mundo por L raiz de 5. Bem, colocando os L em evidência, vai ficar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 5. Com o L aqui embaixo, você vai poder cortar sobre a raiz de 5. Vamos racionalizar essa criança, né? Então, o que nos cabe fazer? Multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Aí você racionaliza os bonitinhos aí. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 vezes raiz de 5 raiz de 5. raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Tudo isso dividido por raiz de 5 dividido por raiz... é, multiplicado por raiz de 5 que é 5. Então, a tua resposta ficou com essa carinha feia aí, né? Raiz de 5 mais raiz de 10 mais 5. Tudo isso dividido por 5. Legal? Finalmente, a gente tem essa figura aí que a gente vai trabalhar ela em dois trechos diferentes, né? Então, vamos ver uma cor bem diferentona aqui. Eu tenho esse arco aqui que vai ser a medida dele. A medida dele. Se fosse um arco completinho seria 2 pi r. Legal? Só que como é 320 graus, né? dividido por 120 isso aqui vai dar 3. Quer dizer que esse arco aqui que eu tirei eu vou tirar um terço do arco. Se eu tirei um terço ficou agora um dois terços. Então, em verde deixa eu marcar aqui pra você saber do que eu tô falando essa medida daqui, ó. Em verde você vai ter 4 pi multiplicado por r dividido por 3. 4 pi r dividido por 3. Legal? Ok. Então, vamos ver uma outra medida aqui em azul. Essa medida daqui. Legal? Bem, essa daí sai pela lei dos cossenos, né? Eu vou precisar do cosseno de 120 graus. Bem, eu vou até aproveitar o próprio círculo pra vocês enxergarem aqui, ó. deixa eu marcar aqui em amarelo, ó. Se aqui fosse o círculo trigonométrico e essa medida daqui o raio fosse igual a 1, legal? Esse ângulo aqui seria de 30 graus, então, daria meio, né? Essa medida daqui é r sobre 2. Então, o cosseno de 120 graus, deixa eu voltar pra cor azul aqui, ó, cosseno de 120 graus é igual a meio em módulo. Só que como ele vai estar pro lado esquerdo aqui do teu eixo, então, vai ser menos meio. Legal? Então, como é que vai ficar a lei dos cossenos? Ó, essa medida em azul vou chamar de L ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado, esse aqui, mais r ao quadrado, esse aqui, menos duas vezes cosseno de 120 graus, isso da fórmula, deixa eu apagar esse cosseno de 120 graus dali de cima, eu já falei pra vocês que dá menos meio, memoriza aí pra eu poder pagar aqui, que multiplica r, que multiplica r, então rr, r ao quadrado, então l ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado mais r ao quadrado, dois r ao quadrado, menos dois, que multiplica menos meio, que é o cosseno de 120 graus vezes r ao quadrado. Bem, isso aqui é uma continha tranquila de fazer, porque menos com menos mais, dois com meio vai embora, então dá um, então l ao quadrado vai ser igual a dois r ao quadrado mais r ao quadrado, então vai dar três r ao quadrado, fazendo com que l seja r raiz de 3. Legal? Então, quanto é que vai ser a sua relação entre o perímetro r raiz de 3 do trecho azul mais 4πr dividido por 3 do trecho verde, tudo isso dividido pelo diâmetro aqui, que vai ser o diâmetro do próprio círculo, dividido por dois r. Então, vai ficar, dá para cortar os r, né? Eu coloco os r lá de cima em evidência, corta, corta, então vai dar isso tudo aí dividido por 2. Então, vai ficar assim, raiz de 3 sobre 2 mais 2π, né? Que é 4 dividido por 2, dá 2π dividido por 3. Pode colocar aí, de repente, essas crianças aí, tirar o mínimo múltiplo comum, mas eu acho desnecessário, acredito que a banca aceite essa resposta assim como está. Se você faz questão, multiplica aqui por 3 raiz de 3 mais 4π dividido por 6. Eu acho desnecessário, tá? Pode mandar a resposta aí do jeito que está, que eu tenho convicção de que a banca vai aceitar sem grande problema. Bem, é isso, pessoal, questão muito bonita, tá? Exigindo geometria básica quase como gente grande, tá? Bem interessante, eu achei de um nível bem legal, tá? Não precisa matar ninguém de uma questão horrível, mas oferecendo um nível de dificuldade interessante. É isso, que a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar, e no mais, aquele enorme abraço.